Seu Tudo de Bom já está de volta. Olha, gente, perder o sono de vez em quando é até normal. Mas quando as noites mal dormidas viram rotina, é hora de procurar ajuda. E é por isso que a gente convocou aqui ela, que é neurologista, porque 10 brasileiros sofrem de... Não, peraí. Volta ali o TP, que era ter uma estatística. 4 em cada 10 brasileiros sofrem de insônia. Como assim? Muita gente, né? Muita gente? É muita gente. É muita gente. É quase a metade. 4 em cada 10. É importante, Aura, que você traga esse assunto, porque muitas dessas pessoas não sabem que tem uma condição que precisa ser diagnosticada, que pode ser tratada, que podem ter uma qualidade de vida melhor. Certo. Vamos lá. Como o Arthur começou até falando, ele teve duas noites de insônia. Quando você só perdeu o sono por uma preocupação e outra, como a gente falou no texto, de vez em quando é tranquilo. E quando já é crônico, realmente é uma insônia e você precisa tratar isso. A insônia crônica é a partir de 3 meses, tá? Então, pra um diagnóstico formal, médico, então você precisa ter pelo menos 3 vezes na semana de dificuldade pra dormir, por pelo menos 3 meses. Cheguei perto então, né, doutora? Dois dias, quase. A gente vai fazer assim, a gente vai assistir um VT rapidinho, uma matéria, falando sobre insônia. Vamos lá. É horrível, né, querer dormir, não consegui. A depressão, a culpa, a vergonha. Débora, Débora, não tá ouvindo o tic-tac? Tá tarde, vai dormir. Tudo bem, toma água, depois vai. Olha, o pessoal colocou ali, né, o barulhinho do relógio, né, porque você vai, olha no relógio, não tem nada. Vai lá, olha no relógio, não tem nada. Vai lá, olha no relógio, não tem nada. Vai lá, olha no relógio, não passa. E você não dorme. Isso é o quê? O cérebro agitado? O que que é, doutora? É um estado de hiperalerta. Então, a insônia, convencionalmente, as pessoas acreditam que é uma falta de sono, né? Então, parece que eu não tenho mais a capacidade de dormir. Mas, na verdade, o que os estudos mostram é que o organismo está no estado de excesso de vigília. Então, um hiperalerta, que é uma condição que não ocorre só à noite. É uma doença de 24 horas. Então, o indivíduo não consegue dormir à noite e, geralmente, durante o dia, está no estado de ansiedade, de pensamento, de preocupação relacionada ao sono. E até se tentar dormir durante o dia, muitas vezes, não consegue. Nossa! Então, é uma situação de hiperalerta somático, mental. É comum as pessoas falarem que sofrem de insônia, falarem assim, o meu cérebro não para. Não desliga. O meu pensamento não para, não desliga. Por causa desse hiperalerta. E é bom ressaltar para quem está em casa, como você falou, começou a ter isso de uma forma constante, procura um médico e não se automedica, né? Não vai lá na farmácia comprar um remédio para dormir, porque não é legal, né? Isso. Não funciona bem. Você corre o risco de desenvolver uma dependência, uma tolerância à medicação. E aí, depois, você vai ter insônia toda vez que tentar retirar essa medicação, às vezes, até de uma forma pior. E o tratamento da insônia, Aura, vai muito além do tratamento farmacológico. Sério? Tá, então existe uma série de condições de comportamento, de mudança de estilo de vida. Às vezes, pequenos ajustes, não precisa de grandes mudanças e que já propiciam um sono de melhor qualidade. Tá, então vamos lá. Tem uma incidência de ser maior em homem ou em mulher? A insônia comete homens e mulheres com uma prevalência um pouco maior em mulheres e também aumenta com a idade. Essa prevalência. Criança pode ter? Criança pode ter. Existem as categorias de insônia para a criança, né? De resistirem a ir para a cama, de precisarem de uma intervenção mais firme ou de algum tipo de rotina muito própria para conseguirem pegar no sono. E qual a dica que você daria para as mães que estão assistindo a gente que podem identificar que o filho está passando por essa questão que já chegou em uma insônia? Não está sendo só uma birrazinha, não quer ir dormir porque queria continuar brincando? Porque tem isso. Mas quando a gente pode ter esse pontinho de alerta aí? Essa resistência frequente mantida em ir para a cama. Tá, então a criança, ela precisa aprender com o tempo a se alinar, né? A pegar no sono sozinha, ter aquela rotina de ir, deitar e dormir. Quando a criança resiste muito a ir para a cama ou precisa de uma interferência sempre muito frequente dos pais ou do cuidador, isso já não é um bom sinal. Entendi. Olha, deixa eu ver aqui se tem pergunta no Instagram. Posso fazer uma? Pode, claro. Licença. Desculpa, eu não vou trabalhar. Aquela história de ajustar o quarto para dormir ajuda? Diminuir a luz ou não usar o celular no quarto realmente ajuda isso? Não tem televisão no quarto, né? Muito, muito. Essa é uma das principais questões na abordagem da insônia. Então a gente entender o nosso cérebro, às vezes até em nível inconsciente, viu, Arthur? Entender de que o quarto, a cama é o local para dormir. Então se o indivíduo usa o quarto, a cama para realizar outras atividades, aí tem gente que vê TV, estudar para um curso, imagine que atividade estressante dentro do ambiente do quarto e depois quando quer usar aquele mesmo ambiente para dormir, não consegue. Então o quarto ser um local reservado realmente para o sono. Alguma coisa que a gente possa fazer antes de dormir, como, sei lá, ou alguma comida, ou um chá, ou alguma coisa que vá preparando ali o organismo, principalmente o cérebro para ir acalmando. Como a rotina, né? É, alguma coisa assim. Sim, perfeito. E desacelerando, né? Exatamente. Então o cérebro tem que entender que está se aproximando a hora do sono. Uma das pistas que ele tem para isso, é muito importante, é a luz. Então no período da noite, já não usar uma iluminação muito intensa. Já usar uma iluminação mais indireta, já evitar a exposição direta a fontes de luz. Como celular, computador. Isso, tablets. Já se engajar em atividades mais relaxantes. Então nada de joguinho eletrônico, né? Ou em situações de filmes ou programas que vão deixar você muito desperto. Toma um banho morno, né? Já uma música mais suave, uma conversa mais tranquila. Nada de DR na hora de dormir. Isso é um depoimento de uma mulher que ela aprendeu a meditar porque ela tinha muita insônia. E ela aprendeu a meditar porque era sempre antes de dormir, que ela dava uma desacelerada no cérebro. E meio que a cabeça dela começou a entender que depois da meditação, dormir. Porque ela já estava mais relaxada também. Sim, olha que legal. E aí ela aprendeu a meditar por causa da insônia. Achei tão bacana isso. Bom, né? Porque já vai dizer assim... Sandra, você tem algum problema com insônia? Não, eu estava conversando inicialmente aqui que eu sou uma privilegiada. Sandra, dentro doido, minha filha. Eu não tenho problema. Como você falou inicialmente, de vez em quando é normal. É normal. Não tem problema, você está com um pouco de estresse sim. Mas normalmente, também assim, acordo muito cedo e durmo muito cedo. Eu tento manter uma rotina. Uma rotina, né? Uma rotina, porque eu acho que isso é importante, né? Manter essa rotina, enfim, evitar determinadas coisas na hora de dormir. Perfeito. Então, essa questão de ter horários regulares, a Sandra estava comentando que acorda sempre cedo, tenta ir dormir sempre no mesmo horário. Isso é uma das recomendações. Que bom, que bom. Então, vamos deixar uma dica para o pessoal que está de casa já é essa, né? Tentar manter uma rotina e desacelerar ao longo do dia. Vai chegando no finalzinho do dia e vai desacelerando. E reservar o quarto. E reservar o quarto. Evitar dormir a tarde inteira, porque vai chegar a noite sem som. Essa dica para mim, essa dica para mim. Estou sentindo o que está rolando em direto aqui. Olha, eu quero mandar um beijo para todo mundo que deixou recadinho para a gente no Instagram. A Júlio, o Jean, a Tami, a Joyce, o Edinho, o Álvaro e o Ismael. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E olha, gente, hoje tem filme inédito no Cine Espetacular, às 11h15 da noite. Hércules, o filme de ação, conta a história de um semideus que anda atormentando a Terra. Confere aí. Hércules. O poderoso Hércules. Eu só quero mesmo é ser o marido do meu pai. E seja a morte ou a vitória! A isso está comigo. Quem é você? Eu sou Hércules! Bem bacana, né? Então, você já sabe, a sua programação hoje, de 11h15 da noite, é assistir esse filmaço aqui na sua telinha do SBT. E o nosso Tudo de Bom de hoje vai ficando por aqui. Arthur, obrigada pela sua presença. Volte sempre. Obrigado a você e a todo mundo aqui no Tudo de Bom. E você que está em casa, o Sérgio Boy e o Turismo. Vamos lá, canal Boy e a Turismo. Passou aqui, o Sérgio Cê. Obrigada, doutora, por ter vindo e ter esclarecido a gente, viu, sobre esse sono que é gostoso. Não vamos ter insônia, não. Vamos dormir, pessoal. Obrigada, Líbia. Obrigada a você. Sandra, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você de abrir essa oportunidade aqui para falar das belezas do nosso estado de Alagoas. Muito obrigada. Não esquece de colocar meu nome lá para poder passar. Vamos sim, vamos sim. Olha, obrigada a você que assistiu a gente pela live, pela TV Ponta Verde. Você continua agora com a nossa programação local. Vem ele, Siqueira Júnior e Plantão Alagoas. E eu te encontro aqui amanhã, quarta-feira, às 11h25. Um super beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau.